E aí, molecada esperta do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal JoãoCode Estamos aqui mais uma vez no GTA V Online E no vídeo de hoje, molecada, estarei trazendo aí pra vocês o primeiro traje aí do canal Tá bom? Dedico totalmente ao meu amigo, meu parceiro de YouTube aí, Alisson Code Lembrando que estou fazendo esse traje também a pedido de alguns inscritos aí, tá bom? E a galera pediu pra trazer um traje pro canal Então, eu resolvi trazer um traje que eu pesquisei no YouTube e eu não achei Não peguei isso em canal nenhum, tá bom, galerinha? Foi uma ideia que eu tive aqui Um desenho que eu assisti na minha infância Pra você que não assistiu aí, chama Dog Funny Eu não garanto que vai ficar 100% parecido Porque a blusa e o cabelo dele não tem aqui no jogo Então a gente vai tentar chegar o mais perto possível, tá bom? Vamos lá então Deus já peça o seu like, seu favorito E compartilhe esse vídeo Nas redes sociais aí Porque é inédito, tá bom, galera? Esse traje aqui no GTA V Então você vai vir aqui na barbearia, né? O corte, como o cabelo dele é bem específico, muito especial, galera Eu não achei Então eu vou estar deixando aí o corte zero, beleza? Vou estar deixando também sem barba e sem sobrancelha, beleza? Barbas eu vou colocar barba feita Pronto, já está sem barba E ele também, galera Tem que ficar sem sobrancelha, ok? Então vamos deixar sem sobrancelha aqui Já está equipado Perfeito Vamos ali na loja de roupa, beleza? Então a gente vai vir em calças Chegando aqui em calça Você vai estar vindo em bermuda E você vai estar equipando a bermuda chino marrom Pra começar Pronto E agora vamos em blusa, tá bom? Então chegando aqui em blusas, galera Vamos estar vindo em coletes E vamos equipar aí o colete verde oliva xadrez Foi o mais próximo que eu consegui chegar do vestuário do Doug Beleza? E pra terminar nosso traje agora Vamos estar vindo aqui em sapatos Calçados esportivos E vai estar equipando aí o esportivo cinza claro Então tá aí, molecada Esse foi o nosso primeiro traje do canal Ficou aí 80% parecido, né? Olha aí pra vocês verem O traje do Doug Infelizmente não consegui trazer aquele cabelo E aquela blusa verde com mangas brancas Mas esse aí foi o mais próximo que a gente conseguiu Então espero que vocês tenham gostado Se gostou, bora metralhar o botão de like aí Compartilhar com seus amigos também Porque é um traje aí que ninguém tinha pensado e trazido pro YouTube Beleza? Um salve aí pra todo mundo que tá assistindo Por nossos novos inscritos que tão chegando no canal agora Se você tá assistindo pela primeira vez também Eu peço que você se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Após fazer o traje Não esqueça de salvar Pronto, já salvei E tá aí, molecada Então esse foi o nosso vídeo de hoje Peço mais uma vez aquele like Um marocão maroto aí pra estar fortalecendo o canal Não deixe de passar nos canais parceiros aí também Pra estar fortalecendo a galera que tá correndo junto aí Ok? Um forte abraço Fiquem com Deus e até a próxima Valeu! E aí